Oi, criança, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, iremos iniciar o novo tema de estudo, sinônimo e antônimo. Você já deve ter visto, na verdade, nós já vimos esse conteúdo no início das videoaulas, mas se você perdeu o conteúdo anterior, não tem problema. Iremos iniciar este estudo de novo, até mesmo para dar continuidade aos conteúdos que contém no seu livro didático módulo 3. Então, vamos lá. Você sabe que é muito importante mantermos o hábito de fazer a leitura, ler bons livros, histórias em quadrinhos, jornais, revistas, dentre outras leituras do nosso dia a dia. Por que isso é importante? Porque cada vez que você realiza a leitura, o seu vocabulário se torna mais fácil e também se aperfeiçoa mais. Você sabe muito bem também que nós não podemos escrever da mesma forma, da mesma maneira, então, que nós falamos. Porque a escrita, criança, ela precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua. Até mesmo porque se não fosse assim, não teria necessidade de estar estudando a língua portuguesa. Então, quando nós falamos em sinônimos, nós estamos falando sobre significado. E esse significado, ele nos leva à ideia do dicionário. E você, já conseguiu o seu dicionário? Já pediu ele de presente? Esse dicionário, ele vai te servir como um companheiro constante para os seus estudos. Aí, eu vou te fazer a pergunta, então. O que é sinônimo? Sinônimo, criança, significa semelhança de sentido, certo? De uma palavra que está sendo apresentada. O que é antônimo? Antônimo significa as palavras contrárias, inversas de sentido. E qual é, então, a diferença entre sinônimo e antônimo? Você sabe dizer? A diferença é que um tem a semelhança de sentido e o outro é o inverso de sentido. Então, enquanto o sinônimo está dando o mesmo significado, não muda o fator da ordem de uma frase, o antônimo te dá outro sentido, te dá outra reflexão, outra frase diante a palavra que está sendo modificada. Certo? Então, vamos analisar alguns exemplos de sinônimos. Eu enumerei aí para você conseguir me acompanhar diante a leitura de cada palavra que está apresentada aí para você. Número 1. Casa. Qual o sinônimo que a gente pode utilizar para dar o mesmo sentido a uma casa? Residência. Se eu falar para você, eu moro em uma casa, eu moro em uma residência, vai ter o mesmo sentido? Sim, eu estou mudando a palavra, mas não estou mudando o sentido que eu quero dar a ela. Exemplo 2. Analisando, então, os sinônimos 2. Alegria. Qual o sinônimo de alegria? Felicidade. Felicidade. Se eu estou feliz, eu estou alegre, não estou? Se eu estou alegre, eu estou feliz. Qual, então, é um outro sinônimo que a gente pode utilizar para a palavra alegria? Vai pensando aí. Número 3. Percurso. A mesma palavra, dando... A mesma palavra, não. Então, dando o mesmo sentido e modificando a palavra, então, de percurso, se você pegar o dicionário e pesquisar o significado da palavra percurso, tem alguns dicionários que vai te apresentar os sinônimos dessas palavras. Sinônimos é aquilo que é semelhante àquilo que nós queremos dizer. Então, um sinônimo para percurso é trajeto. Eu vou fazer este percurso para ir à escola. Eu vou fazer este trajeto para ir à escola. A frase mudou uma única palavra, mas o sentido foi o mesmo. Exemplo 4. Questionar. Qual o sinônimo da palavra questionar? Perguntar. Se eu estou perguntando, eu estou questionando, não estou? Se eu estou questionando, eu estou perguntando ao. Exemplo 5. Brincadeira. Qual é o sinônimo da palavra brincadeira? Diversão. Seis. Carinho. Afeto. Sinônimo da palavra carinho é afeto. Sete. E o último exemplo, então, de ir analisando os sinônimos. Calmo. Qual é o sinônimo de calmo? Tranquilo. Eu estou utilizando o único sentido para essas duas palavras diferentes. Esse sentido, ele é contrário? Não. Vou dar um exemplo, então. Vamos analisar os antônimos, que na verdade é totalmente diferente do que nós acabamos de ver, entre os sinônimos. Exemplo 1. Qual é o antônimo, qual é o contrário de claro? Escuro. Dois. Qual é o contrário? Qual é o antônimo de dia? Noite. Três. Bondade. Qual é o contrário da palavra bondade? Maldade. Isso daí. Quatro. Bonito. Feio. Está conseguindo, então, acompanhar a diferença entre o sinônimo, que foi o que nós explicamos no slide anterior, entre os antônimos? O antônimo é totalmente o contrário, é totalmente o inverso do que a palavra apresentada quer dizer. Vamos para o exemplo 5, então. Qual é o antônimo de limpo? Qual é o contrário de limpo? Sujo. Exemplo 6. Correto. Errado. Isso daí. Agora eu vou perguntar para você, dessa palavra aí, correto. Qual seria um sinônimo para essa palavra, correto? Certo. Está correto. Está certo. Eu estou mudando a palavra, mas estou seguindo o mesmo sentido para falar que está ok. Não está? Então, dando o antônimo da palavra correto, é errado. Exemplo 7. Largo. Estreito. Apertado. Então, se tem alguma coisa larga, se eu quero dar o antônimo, o contrário dessa palavra, eu vou estreitar, eu vou estreitar, eu vou apertar. Oito. Alto. 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 Qual é o antônimo da palavra alto? Baixo. Achou difícil, então, te apresentando alguns exemplos de antônimos e sinônimos? Não é difícil, criança. Você tem que estudar, tem que praticar e tem que realizar uma leitura bem feita, bem trabalhada, para que você consiga observar e até mesmo fazer esse jogo na língua portuguesa. E para você me acompanhar, então, diante a esse estudo, nós vamos realizar juntos uma atividade que eu vou propor para você. Pegue o seu livro didático módulo 3 e abra-o na página 26. Dá uma pausa aqui nesse vídeo até você pegar todos os seus materiais, tá bom? Iniciando, então, a questão número 1 da página 26, pergunta assim, leia o poema a seguir sobre outro personagem do nosso folclore. Nós já estamos nesse capítulo, então, na língua portuguesa, estudando sobre alguns temas folclóricos. Agora, nós vamos falar sobre essa imagem que aparece aí para você. Quem é esse daí? Vamos descobrir? O protetor da natureza. Curupira, curupira, a floresta a proteger, pés para trás para o lenhador assustar, curupira, curupira, animais a defender, pés para trás para o caçador assustar, curupira, espanta gente malvada que prende os animais silvestres, curupira, 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 é o protetor da natureza, ele liberta os animais presos ao amanhecer. Realizando, então, a atividade diante a leitura desse texto realizado. Quem é esse personagem da imagem? É o curupira. Letra A, de acordo com o poema, quem é o protetor da natureza? O curupira. Letra B, a expressão gente malvada, entre aspas, usada na terceira estrofe, faz referência a quem? Faz referência, então, ao lenhador, ao caçador e também a outros seres que prejudicam a natureza, porque o curupira é um defensor da floresta. Página 27, questão número 2. Releia duas opções, duas ações do curupira a favor da floresta e dos animais. Primeira, então, ação. A floresta a proteger. Segunda opção, animais a defender. Letra A, proteger e defender são palavras que representam ações semelhantes ou são palavras que representam ações contrárias? Estou protegendo, eu estou defendendo. São ações semelhantes, então, são sinônimos essas palavras. Letra B, contorne a palavra que indica o sentido contrário de proteger e defender. Então, a ação contrária é o antônimo. Ele quer uma palavra que represente o antônimo de proteger e defender. É o cuidar? Não, porque o cuidar também entra entre os sinônimos de proteger, defender. Atacar é o contrário de defender e proteger? Sim, amparar, eu estou amparando uma pessoa que precisa de ajuda. Não, amparar, cuidar, proteger, defender são tudo sinônimos. Tudo tem, todas essas palavras citadas, essas quatro palavras são do mesmo sentido. Letra C, está pedindo para você procurar no dicionário sinônimos para a palavra que você contornou nessa atividade aí da letra B, que foi a palavra atacar. Encontrando, então, quem tem o dicionário em casa vai dar uma pausa nesse vídeo e quem não tem, não tem problema. Vou realizar junto com você e vou apresentar para você as palavras que aparecem em um dicionário. As palavras que aparecem em um dicionário, dando o mesmo contexto, o mesmo sentido para a palavra atacar, é hostilizar, estragar, danificar, ofender, dentre outras. Aparece outras lá também. Questão número 3. Com um colega, pesquise no texto uma palavra de sentido. Aqui estou falando para fazer com um colega, mas com quem é que você vai fazer? Comigo. Letra A. Uma palavra semelhante a apavorar. Lá no texto, qual seria? Assustar. Assustar. Assustar e apavorar são sinônimos. Então, nós estamos procurando uma palavra semelhante que dê sinônimo e sentido a eles. Dê o mesmo sentido. Letra B. Vamos encontrar lá no texto uma palavra semelhante a palavra afuguentar. Espantar. Espantar. Tá bom? Então, a palavra afuguentar tem o mesmo sentido do que espantar, assustar, tá? Letra C. Contrário da palavra bondosa. Qual é o contrário dessa palavra? Malvada, maldosa. Né? Letra D. Contrário à palavra prende. Qual é o contrário dessa palavra? Solta, liberta. Tá bom? É apresentado para você aí no seu livro didático na página 27, no módulo 3, uma tarja em amarelo, explicando detalhadamente também o que são os sinônimos e o que são os antônimos. Preste bastante atenção no que eu vou ler para você. Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger, defender, certo? Antônimos são palavras que apresentam significados contrários, como proteger e o contrário de proteger é atacar, tá bom? Então, seguindo para a última questão, número 4, na página 28. Leia uma estrofe de outro poema sobre o Curupira. E o Curupira só ternura inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira. Letra A. Agora, leia o verbete das palavras ternura, valente, em destaque no poema. Lá nesse poema que eu acabei de ler para você, é destacado duas palavras em um preto mais escuro e aqui abaixo é um verbete que foi apresentado e retirado de algum dicionário, tá? Então, iniciando pela palavra ternura. Ternura significa qualidade de quem é afetuoso, cuidadoso e um sinônimo para a palavra ternura é cuidado. Valente. O que significa a palavra valente? É aquele que tem valentia, é aquele que tem coragem. Então, um sinônimo para a palavra valente é corajoso, que tem aí uma caixa escrito SIM, com a letra N, tá bom? Esse SIM, S e N, seria o sinônimo abreviado, tá? Seguindo então, pediu para que nós estivéssemos reescrevendo a estrofe do poema, substituindo as palavras que estão em destaque lá naquele poema que foi lido na número 4, pelo sinônimo apresentado nos verbetes. Qual é o sinônimo da palavra ternura? Ternura, cuidado, valente, corajoso. Então, o que você tem que fazer nessa questão? Reescrever o poema que está mencionado lá no início da número 4 e modificar aonde aparece a palavra ternura por cuidado e aonde aparece a palavra valente por corajoso. Então, se você quiser fazer sozinho, dá uma pausa aqui nesse vídeo e depois você volta para ver se ficou legal, tá bom? Ficando assim então. E o Curupira só cuidado inspira aos habitantes da mata, mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do corajoso Curupira. Coloquei em destaque em vermelho para você observar que nós utilizamos sim os sinônimos que tem nos verbetes de ternura e de valente, tá bom? Letra B. Ao substituir então as palavras do poema por um sinônimo, o sentido do texto mudou? Por que você acha isso? O sentido do texto, ele não mudou, porque ele continuou com o mesmo sentido, porque a palavra que foi escolhida para a substituição daquela palavra, ela possui o mesmo sentido que tem a palavra original do poema. Então, por isso que é feito os sinônimos de uma palavra. Letra B ou letra C, última questão aí da página 29. Os sinônimos que você utilizou tornaram o texto mais simples ou mais difícil? Por que você acha isso? Ele tornou o texto mais simples, mais fácil de ser realizado a leitura e mais fácil até mesmo para registrar a escrita. E por que você acha que eu estou falando isso? Porque os sinônimos são apresentados palavras mais fáceis, mais tranquilas de serem pronunciadas. Dica para você, o dicionário é uma ótima ferramenta na busca de sinônimos e antônimos, tá bom? E para você registrar a atividade sozinho e praticar a escrita, eu vou propor que você esteja realizando, então, as atividades que se encontram aí na página 29 e na página 30 para complementar o estudo da nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, espero que você tenha compreendido o conteúdo. Caso aí tenha ficado com alguma dúvida, não tem problema. É só entrar em contato pelo WhatsApp da Fama ou pelo telefone da escola, certo? Finalizou as atividades? Não esqueça de registrar a foto e enviar para o administrador do grupo ou para o e-mail da sua turma. Desejo a você uma ótima leitura, bons estudos, um beijo e até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho